É novo todo dia, cada dia mais Eu me apaixono, não tem curas O que é que foi, nenê? Eu senti um Que eu ia levar Tem porra que o Leval tem que falar Tem que falar embora, porque Tava atrás dele, mas parece que ele devia ficar mais um pouquinho aqui no sítio ainda Vem aqui, ó Fala pra frente, botando a reta Bota lá atrás da linha, ó Bota lá na reta Ah tá, é verdade Bota lá atrás da linha, Val Agora fala, pega a tua e bota ali pra não ir